Obrigado por desejar minha quebrada minha voz Rota o arroja, rota o arroja, rota o arroja Que dá pra igual a nossa história Comidade pro balão, pra menino e pros moleque Tamar aqui na zona leste, onde tudo é Quem é essa mina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até endurecer Essa bandida é pimenta, com ela ninguém aguenta Se testar com ela, no meio ela te arrebenta É violenta, é marrenta, é foguenta Se eu jogo água ela esquenta, nós ciumenta O passatempo dela é viver roubando a cena E pra esses invejosos que tentam me atrasar Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14 com mais 8 é 22 E a diferença é que nós contamos de milhões pra melhor Vou entrar na panameira e caí no Guarujá Só bebendo uma gelada, litoral à beira-mar Elas correm na areia e batem com o bumbum na água Bebendo caipora com biquíni da prata Essa vida tá tão boa que se melhorar estraga Uns bebendo whisky, outros coca-cola Só tô de marola Mas vou sair fora que já tá dando minha hora E a Doni Crenca tá ligando a 4 horas Já mando mensagem, diz que eu tô no mó demora E se por algum acaso a notícia esplanar E chegar na verdadeira namorada Vou fazer uma chamada, dividir o improvisar Vou chorar, vou brilhar, sem dar risada A vida não é tão boa como eu queria Sem você pra me abraçar em uma noite fria Toda vez que fecho os olhos, penso em estar do seu lado Só que não, bebê, tô na praia com os aliados Só fazendo estrago, com o somzão ligado Aumentei no talo, elas colo do lado Tão descendo no chão, ao som dos olhos de gato Você me liga, eu te mando áudio Sei que tá moiado, mó campo minado Aqui o clima tá bom, mas aí em casa o clima tá pesado Vou pôr a culpa no meu empresário Desculpa, rato, mas você tá ligado Minha Doni Crenca já amassou uns 4, 5 carros Só prejuízo pra milionário E com essa pandemia o cachê tá cortado Você tá ligado? Quando eu boto o pé pra fora é um perigo constante Responde pra mim que homem nunca teve amante De segunda a segunda eu tô vivendo na gandaia Só fumando canki que eu não fumo paia Quando eu boto o pé pra fora é um perigo constante Responde pra mim que homem nunca teve amante De segunda a segunda eu tô vivendo na gandaia Só fumando canki que eu não fumo paia Diretamente, it's not love, fuck That's what is the beach, it's not insisting